Fica tranquila, eu vou deixar cê terminar Mas antes disso, eu preciso te lembrar Cê tá contando só com a parte boa do fim Cê esqueceu que lá no seu rolê pode ser Que bata a saudade em mim E pode ser que eu leve a sério o fim Me escuta primeiro pra depois sair por aí Eu não sou desse que espera cê beijar Eu não sou desse que usa cama pra chorar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E no aberto o coração pode voar E aí, cê vai ficar ou vai sair Eu não sou desse que implora pra voltar Eu não sou desse que demora superar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E no aberto o coração pode voar E aí, é terminar mesmo assim Cê tá contando só com a parte boa do fim Cê esqueceu que lá no seu rolê pode ser Que bata a saudade em mim E pode ser que eu leve a sério o fim Me escuta primeiro pra depois sair por aí Comigo Eu não sou desse que espera cê beijar Eu não sou desse que usa cama pra chorar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E no aberto o coração pode voar E aí, cê vai ficar ou vai sair Eu não sou desse que espera cê beijar Eu não sou desse que implora pra voltar E aí, cê vai começar Música